Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, obrigado! Então pessoal, vamos começar! Então, olha só, olha o material que nós disponibilizamos gratuitamente aqui no nosso canal. Na aula 1, nós vamos falar sobre verbos modais, os verbos auxiliares. Esses verbos aí são extremamente importantes para quem quer realmente falar inglês, para quem realmente quer entender inglês. Então vamos lá, o primeiro que nós temos é o verbo will. Will, will coloca o verbo no futuro. Olha só os exemplos que nós temos aqui. I do, I do, ou seja, eu faço, eu faço. Então é uma forma de falar no presente. Porém quando eu coloco will antes do do, né? I will do, I will do, eu estou falando o que? Eu farei, eu farei. Assim é o futuro do verbo fazer em português. Olha o outro exemplo aqui, ó. She does, she does, she does, ela faz. Mas quando eu coloco no futuro vai ficar o quê? She will do, she will do. Ou seja, ela fará, ela fará. Então é isso que nós temos. Então perceba o seguinte, quando está no simple present, nós temos o acréscimo de es no final do verbo, né? Mas quando a gente usa os verbos modais, o verbo não pode ser conjugado. Por isso é retirado o es no final do verbo, certo? Vamos mais. Nós temos outro exemplo aqui, ó. I work, I work. Ou seja, eu trabalho. No futuro, como é que eu coloco essa frase no futuro? I will work, I will work, I will work. Ou seja, eu trabalharei. Nós temos aqui no presente novamente, she works, she works, she works. Ela trabalha. No futuro, como eu coloco? She will work, she will work, she will work. Ou seja, ela trabalhará. Então, professor, mas qual é a tradução de will? Bom, não tem tradução. Will, ele não tem uma tradução definitiva. Qual é a função dele? É colocar o verbo a seguir no futuro. Essa é a única forma dele. Ou seja, é a única pretensão dele, é a única objeção dele. Alright? Let's go. Ud. Ud é o futuro do pretérito. Ah, professor, não lembro disso aí em português. Calma, calma, vamos lá. São aqueles verbos que acabam em ia. Ou seja, gostaria, pensaria, viveria. Esses verbos que tem a terminação ia, né? Que é o futuro do pretérito. Então, olha só. Olha o exemplo que nós temos aqui. I speak English. I speak English. Ou seja, eu falo inglês. Agora, se eu colocasse no futuro do pretérito, né? I would speak English. I would speak English. I would speak English. Ou seja, eu falaria inglês. O futuro do pretérito, né? Olha novamente outro exemplo aqui, ó. She speaks English. She speaks English. She speaks English. Certo? Ela fala inglês. Agora, se eu colocar com Ud, ficaria como? She would speak English. She would speak English. Percebe que o speak perdeu o Szinho? Porque aqui está no simple present e aqui está com os verbos modais. Então, Ud vai receber toda a carga. Ou seja, ele é o verbo auxiliar. Next. Can significa o quê? Posso, consigo. Eu estou colocando nesse sentido aí, mas a gente não tem necessariamente só essa forma. Certo? Então, vamos lá. Eu posso falar o quê? I play video game. I play video game. I play video game. Ou seja, eu jogo video game. Certo? Ou posso colocar o quê? I can play video game. I can play video game. Lembrando que a pronúncia dessa palavra fica com o som de R. Video. Video. Não video. Certo? Então, eu posso jogar video game. Alright? Next. She plays video game. She plays video game. Lembrando que aqui tem um errozinho de digitação. Aqui em inglês não tem o acento. She plays video game. She plays video game. Então, ela joga video game. Quando a gente usa o verbo auxiliar can. Que é o verbo de posso, consigo. Que é o verbo de habilidade de permissão. A gente tem o quê? She can play video game. She can play video game. She can play video game. Ou seja, ela pode jogar video game. Alright? Next. Could. 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 Aí é uma ideia de poderia, né? Traz uma possibilidade, né? Podendo ser usado, inclusive, com o passado de can. Então, nós temos o quê? I travel a lot. I travel a lot. I travel, travel a lot. Ou seja, eu viajo muito. Eu viajo muito. Eu poderia falar o quê? I could travel a lot. I could travel a lot. Ou seja, eu poderia viajar muito. I could travel a lot. I could travel a lot. Ou, she travels a lot. She travels a lot. Ou seja, ela viaja muito. E eu posso colocar o quê? She could travel a lot She could travel a lot Ela poderia viajar muito Certo? Let's go Should Should tem o sentido de deveria Quando é algo no sentido de um conselho, por exemplo Aí a gente vai falar o que? Should Olha a pronúncia Should Então eu posso falar o que? I speak English Eu falo inglês I should speak English I should speak English Eu deveria falar inglês Ou seja, é um conselho que eu estou dando para mim mesmo Ou posso falar o que? She speaks English She speaks English She speaks English Alright? Ela fala inglês Ou poderia dizer o que? She should speak English She should speak English She should speak English Ela deveria falar inglês Bem bacana aí o assunto Eu acredito que você está acompanhando aí E eu acredito que tem sido um conteúdo muito bom e positivo para nós Let's go May May é no sentido de deve É algo que tem uma boa probabilidade de acontecer Então nós temos o que? We play soccer We play soccer We play soccer Ou seja, nós jogamos bola Nós jogamos futebol Nós jogamos bola Nós jogamos futebol Ou podemos dizer o que? We may play soccer We may play soccer Ou seja, nós devemos jogar bola Nós devemos jogar futebol Ou seja, esse may Ele dá um sentido mais de obrigação Alright? Next Might Esse might Ele tem um sentido de talvez Com um sentido de possibilidade Então cuidado, né? Porque muitas vezes vai dizer assim Ah, mas talvez em inglês não é maybe Ou no caso pode ser usado com perhaps Não, calma Nesse sentido aí do might Ele é usado sempre antecedente a um verbo Então ele dá um sentido de possibilidade Quando usamos sem nenhum verbo Aí sim usamos maybe Que é M-A-Y-B-E, né? M-A-Y-B-E, certo? Então a gente tem aí o sentido de maybe Mas quando estamos falando de um que antecede o verbo Aí a gente deve usar might, certo? Então, they study history They study history They study history Ou seja, eles estudam história, né? Agora, they might study history They might study history They might study history Ou seja, eles talvez estudem história Percebam que não é algo concreto, certo? Então, se você chegou até o final e gostou dessa aula Se inscreve aí no nosso canal Clica aí no like Deixa o seu comentário Que nós estaremos colocando aula diariamente Para chegarmos a então sonhada fluência em inglês So guys, that is all folks See you next class E aí Tchau